O mundo todo em uma flecha. E as galáxias todas em uma mão. Brown cuida disso. E quem é Brown? Sua estrela favorita, eu que criei. Suas estrelas merecem a atenção da lua. Contemple o espírito do dragão. Pode adorar e idolatrar também. Sabe como é. Só eu posso resistir à fúria do dragão. Isso é o que veremos, homenzinho. Você nunca será livre, dragão. Seus truques baratos não funcionam comigo. Reduzida a trabalhar com a ralé. Eu quis vir até aqui. Você comanda as estrelas, mas eu forjo um cosmos. O que seria do cosmos sem nossa luz interior? Eles se acham curtos. Eles são, Aurelion. Preste mais atenção. Dragão. Desastre da moda. Sua estrela favorita, eu que criei. Você também foi criado por alguém. As estrelas deveriam ser livres. Falou o Targonense. Que arrogância impressionante. É o que eu tenho de menos impressionante. Cada vida é uma joia rara. Então me liberte, Tariki. Gostei das pedras. São gemas. Eu e você, você e eu, o mundo vai ser nosso. Achei que só humanos fossem murros. Essa coisa faz os humanos parecerem espertos. Que coisa? Onde? E aí, Runeterra. Prontos pro rock'n'roll? Eu? Curto um pancadrão. Olá, meus queridos. Ah, vai embora, criatura insuportável. Nunca deixo meus convidados esperando. Não aceitaria seu convite. Cachorro espacial, vamos brincar de esconde-esconde. É a segunda coisa que vou fazer quando estiver livre. Sua estrela favorita? Eu te criei. A estrela pulsante de Neltons embaixo do caranguejo espacial? Que irado! Dragão espacial, faz uma coisa brilhosa pra mim. Quem sabe uma montanha ardendo em fogo estelar? Dragão espacial, faz uma coisa brilhosa pra mim. Que tal seu brinquedo favorito queimando pela eternidade? Encolher-se, venerar e implorar, vale tudo. Tãozinho espacial, pode implorar por um petisco quando quiser. Vou jogar um presente. Você tem que buscar. Um absurdo desses. É o meu cinturão de asteroides? Dragão espacial, os celestiais enviaram uma mensagem urgente. Eu? Ei, seja mais interessante. Suponho que não esteja falando comigo, Zoe. Meu nome é Z-O-E. Ninguém é igual a mim. Ah, que maravilha. É a Zoe. Meu nome é Z-O-E. Ninguém pode... Ai, cachorra espacial! Não! Eles se acham cultos. Eu não teria me juntado à causa se não fosse. Você não devia servir a ninguém. Lealdade não é servidão. Eu sou mais do que pareço. Tem potencial. Mas Demacia, sério? Eu sou mais do que pareço. Ser meio dragão é só meio interessante. Eu sou mais do que pareço. Como se você pudesse ser menos. Sangue de dragão, coração de Demacia. O último que torna fraca. Um dragão terrestre? Desça dos céus e me enfrente! Suja lagartixa. O verdadeiro dragão chegou. O Eire Estelar não chega aos pés de cinzas e fogo. Contemplem minha verdadeira forma. Mostre o resultado de se domar, um dragão. Eu estou livre. Agora, volte sua fúria, Targon. A dragoa desperta. Ah, aí está você. Que gracinha. Ela ficou brava. Vamos ver se estrelas sangram. Tchau.